MÚSICA 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 Você vai ficar de novo nessa mania de filmar nesse corredor escuro, né? Então me bota no chão. Não quero ficar pra lá e pra cá na tua mão, vou acabar enjoado. Filma tudo que você quiser e depois você me busca. Mas também não vai ficar três horas direto nisso, pois é um prédio familiar, pessoas normais e saudáveis que tem uma vida moram aqui. E aí 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 Cadê o Guilherme, hein? Ah, vai... Ah, oi! Acabou! Filmando as palhaçadas todas? E aí vambora pro apartamento, antes que alguém me leve.